Música 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 Ao som do mar quando as ondas quebram Ao som do vento no instante em que ir Ao som do céu nas noites em silêncio Tudo acontece, tudo sempre está conseguido Ao som do céu nas noites em silêncio E o que nós podemos ser uma vida Música 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 Música